O que virista não passei hoje? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vámonos! Vámonos! Eu estou com dois dois. Eu estou com um cavalo. Vámonos! 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 Vamos! 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 Vámonos! Vámonos! Vamos! Entrar! 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 o que é isso? A gente está em casa Eu estou em casa número 3 FALOW ME 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 FALOW 간HHHHHH O que é isso? Enemies ahead. Enemies ahead. O que é isso? 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 O que é isso?